Noventa e sete news Noventa e sete news Noventa e sete news Aqui é Alberto Lopes, estamos aqui com o morador do bairro Cidade das Esmeraldas, o Sr. José Coqueiro, que vai falar o Jornal da Manhã, o descaso em que encontra-se o bairro. Sr. José, bom dia. Bom dia. Qual a reclamação que você tem que fazer a respeito do bairro? A reclamação que eu tenho que fazer a respeito do bairro é a infraestrutura do bairro, que começaram a fazer, mal iniciou e parou, o pouco que fez, fez mal feito, inclusive tem rua lá interditada com pedras, pedras lá com, que deve chegar a uma tonelada, empatando até a gente transitar com os veículos. O pouco que fez de calçamento é um calçamento que não tem infraestrutura nenhuma para se passar um veículo por cima, porque foi reajuntado com pouca areia, nem sequer cimento colocou no reajunte, sem condições das pessoas se locomover com o veículo ou mesmo a perto, porque não tem passeio, não tem infraestrutura nenhuma para a gente pisar no chão. Os moradores já procuraram para saber alguma resposta a respeito do bairro? Eu, eu, pessoalmente, eu já cheguei algumas vezes na prefeitura para tentar falar com alguém e não obtive êxito nenhum para fazer, assim, um pedido, uma reclamação sobre o descaso em que se encontra o nosso bairro. O senhor, como morador que paga seus impostos, como o senhor se sente vendo a situação que encontra esse aqui o bairro? É, a gente se sente assim, né, até humilhado por parte do poder público, porque, seguinte, a gente manda em dias com nossas obrigações e quando precisamos dos nossos direitos não temos nem assim como reivindicar. Estamos aqui com o seu Walter, ele que é morador do bairro Cidade das Esmeraldas. O curso tem a falar a respeito do bairro Cidade das Esmeraldas? O bairro que está precisando de muito benefício, né? Está faltando praca indicando a rua, numeração de casa, principalmente asfalto, pavimentação nas ruas. O bairro está a desejar segurança, o principal, né, segurança, é o que nós estamos precisando no bairro. No caso aqui, vocês já entraram em contato com a administração para procurar ver o que pode ser feito aqui em relação ao bairro? Por enquanto, não. Não tem nenhum representante do bairro que a gente possa redivicar os direitos do bairro. No momento, não tem ninguém que a gente possa reclamar. Nesse caso, o senhor cobraria o que a respeito dos vereadores, que não tem nenhum que represente o bairro Cidade das Esmeraldas? Que tivesse mais presença no bairro e ver o que o povo está necessitando, né? Vamos ouvir agora o senhor Zé Luiz, ele que vai falar também a respeito do bairro Cidade das Esmeraldas. Senhor Zé Luiz, bom dia. Bom dia. Você vê a situação que está aqui, ó. O calçamento veio até na frente da minha casa, parou, já está para fazer ano. E aqui agora está essa sujeira, tudo estragado aqui, quando a água vem, invade tudo aqui. E um poeirão louco aqui, que ninguém pode suportar mais. E tinha uma borra aqui, colocaram uma borra de asfalto, vieram, tiraram a borra do asfalto e deixaram aí. Só na terra pura, agora o poeirão cobrindo. Como é que fica essa situação? O prefeito toma providência, não tem ninguém pelo bairro, não tem nenhum presidente do bairro, nem nada aqui para tomar providência. E nós que ficamos sofrendo com isso aí. O senhor, como pagador dos seus impostos, como o senhor se sente vendo a situação que encontra-se aqui, o bairro do qual o senhor reside? Se sinto abandonado, sem providência nenhuma. A gente paga tudo aí, exige tanta coisa aqui e acaba, a gente não pode nem fazer, porque não tem calçamento. Está assim. Calço um pedaço e outro não. 97 News